Hoje o jogo promete duas camisas pesadas que envergam o varal. E aí quem leva? Fique na EA Sports. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos. No campo e na cabine. Aqui quem fala é Gustavo Villani na cabine de número 4 ao meu lado. Não podia faltar o amigo e comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Goa contra Xenaim. O goleiro defende, olha a sobra. Chance jogada fora. Pra você, o time que começa jogando hoje. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Bola fácil nas mãos do goleiro. Retomam a posse de bola. Saiu, a reposição será em arremesso. Segue conduzindo no ataque. Bateu pra fazer. Gool! Aberto o placar do jogo. Festa toda delas. Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor. Guga tinha a pressão da marcação. Mas a finalização saiu assim mesmo. Eu confirmo o placar 1 a 0. Usa o corpo como se fosse escudo. Usa o corpo, protege. Passa. A marcação fica pra trás. Lá vem ela. Tá livre. Pode descer pelo lado. Prende. Espera a brecha. Defendeu. Tava esperto. Vem escandeio. Todo mundo na boca do gol. É a chance pra ampliar o placar. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. No limite. Mantém a bola em jogo. Vai puxando um ataque. Rouba limpo dentro da área. Vão rodando a bola. Tentando um empate. Reta final do primeiro tempo. Caioba. Vão conquistando uma vitória aberta. Boa chance. Pra empatar. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Boa chance. Boa chance. Boa chance. Bote preciso na área. Arbitragem pede, mais um minuto para ser jogado. O juiz apita, final da primeira etapa. Olha quem está aí, Caio. Mandou bem na primeira etapa, não? Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Está fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. Parou o lance. Impedimento. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. É a torcida que não fala, não é do mal. É o meu tiro, vai tomando. A pita, o árbitro, vai tomando. A pita, o árbitro, vai tomando carigado. Caralho, vai tomando carigado. Protege bem a bola. Agora, para empatar. GOOOOOOOL! Tudo igual no placar. No replay, quem sabe faz. Não tinha muito espaço. A marcação estava ali em cima. Mas ainda assim, conseguiu fazer o gol. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Vai conduzindo para o ataque. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Vem o passe para trás. É desarmado. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Cruzamento. Miolo na área. Na área. Troca de passes. A defesa recupera a posse de bola. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Levanta para a área. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. A torcida solta o grito do fundo da alma, do fundo do peito. É só a vitória que interessa aqui, Caio. Ainda tem tempo, Vilani. E dá para desempatar o jogo. A torcida está fazendo a parte dela. Estava atento. Afastou bem o cruzamento. Palmas para ele. Cortou bem o passe. 40 minutos, segundo tempo. Tudo igual no placar. A bola foi recuperada. E a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Instantes finais. Eles descem para o ataque para tentar a vitória. Afita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar.